Agora olha só essa informação, as cirurgias eletivas podem ser reduzidas em hospitais do SUS aqui da capital. Eu chamo agora ao vivo a repórter Larissa Pimenta que traz os detalhes. Larissa, boa noite pra você. Qual que é o motivo dessa decisão, né? Boa noite pra você, Azaf e todos que nos acompanham pelo JA. Olha só, lembrando que cirurgias eletivas são aquelas agendadas com antecedência e o motivo da redução delas aqui na capital é a atual situação da pandemia de covid-19. A prefeitura informou também que serão mantidos os atendimentos de pacientes com necessidades de cirurgia de urgência, em que o atraso do procedimento pode ocasionar perda ou lesão irreversível de órgãos ou membros. Atualmente, cerca de 28 mil pessoas aqui em Belo Horizonte aguardam na fila para procedimentos eletivos. Azaf? Larissa, e inclusive novos leitos foram abertos para tratamento da covid aqui em BH, não é isso? Explica pra gente. É isso mesmo, Azaf. A prefeitura de Belo Horizonte abriu só nesta terça-feira 83 novos leitos, sendo 9 de UTI adulto e 11 prediátricos, né? E 40 de enfermaria para adultos e 23 para crianças. Mesmo com a abertura desses 83 leitos aqui na capital, Belo Horizonte permanece com os níveis de ocupação de leitos para a enfermaria e UTI no vermelho. A situação é de atenção, Azaf. É, atenção redobrada. Obrigado pelas informações, Larissa. E mais um...